Aliados em conflito em Charlie 1 Vamos voar, é dia de festa, dança sem paz É troabo Nossa, que jogo filho da puta velho, já volto Tá tipo tudo branco mano, não consigo escolher arma nem nada Calma, eu tava assim também, eu só nasci e depois escolhi Ah, tamo dentro dos veículos que se foda Essa tá fora de um mapa, peraí, aí parou, aí foi Então isso aí tem um ponto né, em cima de um prédio Ah, é tipo esse B2 virar lá pra cima depois, é um bagulho assim Isso, porque os caras tava caindo de paraquedas né É verdade Aí nossa, B1 É B1 é isso, é B1 Nossa, aqui a visão é perfeita mano, olha que delícia Pode tirar as forças no prédio né Aham Dá pra ver todos os bonecos ali Força tarefa indo bem comandante, mantendo o objetivo E o legal é que você fica fazendo estratégia de low bird, fica voando em volta do pré Caralho, tortou o helicóptero velho É pra descer rápido Ah, da hora Tem um helicóptero aqui ó Traba na mira Trofas aliadas atacando Bravo 2 Ah, voltou Não tô conseguindo ver, tem que me afastar porque eu consegui ver Toma o controle do setor Bravo Toma o controle do setor Bravo Toma o controle do setor Bravo Alguém pula ali mais ou menos paraquedas Nossa Não Nossas forças controlam a maioria do setor Pior que tá chegando um furacão aí, furacão não, tempestante É, enche o helicóptero, eu não faço água Vai ficar vermelhinho Não Esse é um pouquinho mais Você aprendeu a parar ele? Que nem os caras faz Mais ou menos, dá muito novo Dá que nem no outro É porque esse aqui tá um analógico controlado tipo a virada e a altura Ah, é verdade, verdade No 4 eu lembro que o outro é só que nada Era em um analógico só, fazia tudo, aquilo era bom É como se um fosse o lado e o outro e um e o Yang e o Au lá Mó zoado assim, véi Ó, tem uns carapé ali, ó Apertou do buraco agora Ai, quase você bate no bagulho aqui Boa Ó, tem alguém atirando foda em mim aí embaixo Deixa eu dar uma volta Agora eu tô vendo nada Ó, tem uns atirando aqui, ó Nossa, quantos místicos estão sentindo no pente do bagulho aí? Deixa eu carregar aqui o ruxo Eita, pô, furacão Furacão não, que pareça É um estardinho Eita, pô, tá dando turbulência aqui Que da hora, velho Eu tremei tudo aqui muito louco, mano Nossa, parecia até que ia falhar o rotor do helicóptero O rotor, né? Agora eu não tô nem vendo os prédios, mano Deixa eu sair daqui Senão eu vou bater nos prédios Ah, se orienta pelas bandeirinhas Tá tremendo todo o controle aqui Aham Agora o B1 estão capturando, que é o prédio B1 Seu Aí, se tá diferente pra ele Agora sobe o helicóptero Beleza Ah, tá, tá Agora dá pra ver o helicóptero O bagulho Inimigos atacando o bravo Tá ganhando uns hits de cruzinha Mas não tá matando Aham, sim Exatamente Vou baixar um pouquinho mais Vou deixar em terceira pessoa Nem vou atirar Deixa ela se pegar assim Deixa em terceira pessoa É, destruí tudo que podia destruir ali Ah, recuperamos Acho que o cara morreu ali Nossa, aí o helicóptero não tá me obedecendo Da hora Tô dominado, mas não tô vendo ninguém É, só tô marcando a nível de orientação Pra eu me orientar, tá ligado Ó, aqui eu tô vendo cheiro Aqui, ó Mais ou menos atrás daquele container ali Pra matar o cara Ai, ai Quase Coloquei a câmera aqui dentro Tá na ponte Embaixo da gente aí Do onde é esse rio seco aí Nada Ele aqui Então olha pra gente, ó Tá aqui, ó Vai atirando nele Vai atirando nele Que eu vou me guiando Tá ruim, né Inimigos controlam o setor alfa Peguei Ó, um deitado aí na frente É Caralho Mas pousando nele, mano Isso aí Tá clareando Só a frente aí Boa Boa Vou sair daqui Senão eu vou bater É deles lá É, o DB1 é deles Ah, agora é da hora Mó legal Essas luzes no bagulho Mudando de cor Os LED do bagulho Tô vendo lá na ponta Só tô ajeitando o bullet drop Agora você fez Agora esquentou Bosta, agora que eu peguei o bullet drop Certo Tem alguém atirando nisso aí Na ponta aí No fred Esse que tá perto da antena aí Tava atirando nisso Que filho da puta, cara Rapaz, o cara não morre não Tem outro ali Agora tem dois Bonito ali Alinhado Nossa, explodiu o bagulho E não acertou o cara Inimigos em bravo 3 Pode subir um pouco mais Ainda temos recursos suficientes Aí, aí Altura perfeita agora Nossas tropas perderam o objetivo Aliado, senhor E abravo 3 Boa Tem mais um lá Ainda Liberou o mi É pra mim, não liberou nada É, só tô vendo Sai da escada Isso Ah, não tem mais ninguém Essa altura de volta é ideal pra mirar no prédio Acho que tem mais ninguém não Capturamos o setor Charlie Carro na pista A maioria dos setores está sob o nosso controle agora Agora ele está indo pra frente Está indo em direção à estátua ali Destruindo, destruindo Dá a volta É, o canhão não machuca muito ele não É, é com você Só depois com a tira que travam Nada faz isso aí, né? Não faz sentido mesmo É um ponto intuitivo o negócio Está indo em direção à estação Nossa, tem vários soldados O cara deita, mano Vai ficar mais fácil Boa Ah, na ponte. Mas não desconectou a partida não, né? Pra você. Não. Então, vou voltar aí. Ah, continuou as coisas que eu desbloqueei, mas no meio da partida. Deixa eu equipar aqui o míssil. Pacote de foguete anti-veículo, 127 milímetros. Equipar. Tá, como é que você se juntou agora? Vamos mandar ver. R3... E fui de você. Defende o seu nome e coloquei entrar. Ou isso vai puxar. Ah, puxou, puxou. Mas aí o helicóptero caiu ou você continua? Eu tentei controlar ele, mas não deu, não. É, tá bugado meu loadout aqui, mas não vou sair, não. Até acabar a partida. Ah, não tem veículo pra pegar fora tanque e anti-aélio. 30 segundos pro Apache. Então, vamos de tanque um pouquinho. Tô configurando aqui o helicóptero. Tá. Ó, o míssil que tá travando sozinho é foguetes inteligentes. Com assistência de mira, busca o veículo blindado diretamente à frente. Então você tem que atirar e depois ele busca sozinho. Depois ele busca... Ah, tinha isso no 4. Que você atirava pelo menos na direção que ele ia depois. Tinha essa fita aí. Agora o que liberou é Saraivata de 10 disparos. É 12. Arterra. Míssel Arterra. Artilharia. Liberou nada ainda. Só tem um. Porque é um 30 milímetros só. Tô vendo você. Tô camperando um tanque vazio ali. É, esse míssil só tem 10 no pente. 10, tá. Só segurar o botão. Sai vários. Esse sai bem mais rápido agora. Ah, agora sim. O helicóptero meio que treme quando atira, mano. Muito estranho. Deixa ele dar uma balançada. Ele parece ser mais fraco. Mas eu acho que é melhor por conta de plantaria, mano. Porque não precisa esperar o segundo tiro. Um pouquinho mais rápido. Sim. Ah, helicóptero. Ah, não. É nosso, é nosso, é nosso. Eu ia falar só as 6 horas, mas é nosso. Vai dar de frente com o soldado. Ah, não batei. Vou passar em cima dele aqui. Inimigos, atacando o Bravo 2. Bravo 2. Bravo 2 é no chão. Tô tentando olhar só a volta pra enquanto tá ligando. Olha, o helicóptero, as minhas 12 aqui. 12. Deve ver onde você tá olhando. As forças dele estão pela metade. As minhas 11 horas. Achei, achei, achei. Ali eu soltou o flare. Isso, isso. Pacote de suporte pronto. Precisando de um tiro. Ele tá mirando em mim. Tô servindo de indicoide. Beleza. É boa. Nossa! Essa foi só uma, mano. Caralho, mano! Ele devia tá zoado. Porque esse é aquele que solta o 3, sabe? Pra destruir o 3. Ou acertou no ponto fraco, sei lá. Pode ser. Suitspot. Maluco! Aliados, vão obter o objetivo Charlie 1. Tem um tanque vindo aqui, ó. Tô indo, ó lá. Tem que ser mais ou menos perfeito esse. O outro tinha Splash. Esse eu acertei do lado do pneu. Não deu dano, mano. Deu do tanque, do... Da esteira do tanque não deu dano. Queria ver quanto tá dando de dano, mas... A maioria do setor está sob o nosso controle agora. Capturamos o setor Charlie. E esse, gente, é mais rápido o míssel também. Vai recarregado. É, isso é bom. Sai de frente pro tanque ali, pra ajudar. É fraco, né? Quer suporte. É mais rápido, mas é bem fraco, mano, contra tanque. O outro, dá pra ver que tava começando a soltar fumaça. Esse nem soltou fumaça, né, o tanque. Tem mais de 10 míssel no mundo dele. Tem um helicóptero, ó, atacando você. Vou tentar te dar cobertura. Travando a mira. Turn and burn. Ei, ei. Ele tá bem ou é isso? Onde eu tô? Travando a mira. Veículo inimigo destruído. Forças aliadas tomaram o setor bravo. Infantaria aqui. Tem umas 3 infantaria aqui, ó. Quem foi? Morreu. Não tinha problema se tá mais perto de você. Só tô vendo o tiro passando na sua frente, mas não tô vendo os inimigos. Ah, o B1 é dos caras. Vou subir aqui pra... Bora. Eu vou a pé. Já viu que os caras, tipo, jogam sozinhos na parte? Vai e só troca o assento pra matar os caras. É mesmo? Olha aí. Deixa pela helice. O helice tá desligando e o cara continua atirando. Nossa, tem muito cara em cima. Deixa eu ver se o helicóptero estabiliza o seu... Subindo aí. Troca. Olha os seus tiros caindo aqui. Ah, dá. Dá pra... Você sobe bem o helicóptero, troca de assento e depois você... Começa a atirar. Quando você vê que ele tá perto da altura do helicóptero, do prédio, você volta pro... Legal. Não tô vendo mais. Tem aqui perto de mim. Não atou. Filha da puta. Ah, ele tá virando no C agora. Religando o helicóptero. Ele catou a Stinger. Cuidado. Beleza. A Stinger é a... Fogueteira. Ainda vão chegar reforços, mas temos metade da força. Ah, nossa, sim, tá lá. Novo objetivo sob controle. Setor bravo obtido. Boa. Nossa, as forças controlam a maioria dos setores. Ah, helicóptero aqui, as suas nove... Achei, achei, achei. É. Trava na mira. Trava, 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 trava. Achei. Boa. Achei, o ar-chiff. O ar-chiff. Os caras põem os nomes nada a ver. É índio, o bagulho. É índio, o bagulho. E um é dos caras aí. Nada. Ah, agora tem um na pista ali. Boa. Boa. Achei, a gente tem um... Bartosz, vai ser. Dá o volto. Uhum. Digitanko. Atirando o cara aí. Não tô vendo. Ó, tem. Opa. Carrinho. O objetivo está sendo atacado. Boa. Na... Na... Na duna aí, na frente. Beleza, vários. Boa. Ah, mano, é call of duty o bagulho, mano. Achei, assim, do trinta. Voltando. Ainda é um bônus ali embaixo da ponte. Na volta, você voltou, peguei de frente, cara. Mais um aí na frente, ó. Tá morto, não? Ah, tá lá. Tem mais um lá, tá. Vai, tá. Tem mais um aí. Cuidado. Ele está empolgando. Baixo da ponte. Ó, o helicóptero. Travando a mira. Boa, esquentou a arma. Carrinho perto do pé da ponte, do monumento. Indo pra ponte. É, só às 11 horas. Tô vendo aqui. Pulou aqui o carro. Ah, caramba. Não, é da hora. Não, mas o pior que não foi com velocidade, não. A queda, mano. Foi de boa, né? Porque é foda. Pegam aí pra você pilotar, que eu entro de carona. Qual que você tá? O passageiro? Não. Como que você não sei pilotar essa porra? Vai lá. Eu troquei sem entrar. Que estranho. Fica limitado pra mim o tempo, mas você consegue entrar. Escolher pra pegar um Apache. É esquema. Iniciando ataque a Alpha 1. Objetivos do Charlie sob controle. Setor seguro. Olha o carro, perdi o visto. Ah, tá. A maioria dos setores tá sob o trato de controle agora. Ah, tá. Agora que eu percebi por que que travou a mira no carro. É o que é o seu helicóptero isso aqui. Não puxa o meu Z, bem-se ligado. Ah, então não puxa o loadout do quem pegou. Da hora. Ó, tá até lento o Smith. Bravo, o 3 foi perdido. Aliados em um completo em Charlie 1. Boa. 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 Aliados vão obter o objetivo Charlie 1. Tomaram o controle do setor bravo. Se sofrerem mais perdas, já era para eles. Precisamos obter os retores. O inimigo controla a maior linha. Eita porra da hora. Explodiu? Aham, você bateu nele? Os outros da hélice dele. A hélice dele bateu bem aqui na minha arma. Não, esse eu não perdi nem já não. Olha o coste dele. Aham, então se você der um take down de cima para baixo, vamos dizer assim, você leva a vantagem. Então o míssel básico é oito no pente. O outro é dez. Oito. Dez. O dez é que você atira rapidão, tá? Acabamos de bomar o objetivo. O setor Charlie é nosso. Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro. As da caça. 43 eliminações. Agora, por que não está vindo o Little Bird? Ele ia ser mó ágil, mano, para matar os caras e caçar. A meta é chegar ao nível 15, antes de terminar o tempo. Liberar um herói, né, antes. Ah, é? Ah, é? Ou, 127mm anti-veículo Rocket Fak. Agora, habilitou. É 40 kills assist and vehicle destroyer no Apache. Então, já equipa aí. É, equipe, é, essa aí é anti-veículo. Boa. Knight Operations, Harry. Especialista, aparência do Raul. Eu vou equipar, tá? É, skin. Tá bloqueado. O que tinha liberado, que era 10 foguetes. Tá bloqueado aqui, pra mim. Será que é porque caiu na partida? Meio que ele limpou. Então, mas quando eu entrei, né, que eu falei que eu consegui equipar. Estranho. Ah, é verdade, você entrou, sei que o cara equipou. É, 40 eliminações com o veículo, pra liberar. Nossa, a terceira é 120 eliminações. Estranho. É, você tá no grupo. Só que acho que você é o líder. Você que tá marcado com... Ah, é verdade. Play... Ah, deixa eu te passar aqui. Vamos sair mexendo nessa porra, né? Pronto. Boa. Ah, é o que tem a cabine em fechar, pode crer. Tipo, o parabéns é redondo, tá ligado? É mó estranho. Agora tá atualizando seu level. Você tá level 12 aqui pra mim. Isso, tô perto pra chegar no 3, é isso mesmo. Por branca. Você tem uma medalha de um tanque, na nossa foto. Ah, é Gigi Tanco, né, mano? Medalha de prata. Aliás, deixa eu gravar essa partida que vai acabar o jogo e... A gente vai conseguir entrar de novo. A gente vai conseguir. No próximo vídeo.